E neste mês, o Superior Tribunal de Justiça determinou que condomínios não podem proibir que seus moradores criem animais de estimação, desde que não coloque a saúde e nem a segurança de moradores em risco. Mas afinal, como que caracteriza esse tipo de situação? A legislação do Código Civil garante a qualquer morador manter seu animal de estimação dentro do apartamento e utilizar as áreas de acesso do condomínio. Mas como nem todo mundo gosta de pets, alguns condomínios impõem regras para manter o bom convívio entre os vizinhos. Eventualmente, cachorros que latem muito, que incomodam a tranquilidade dos moradores, podem ser considerados um problema. Alguns condomínios têm, no seu registro, o fato de que cachorros não podem transitar em áreas comuns. Cachorros grandes ou pequenos não podem estar no chão em áreas comuns. Priscila é dona do Turco e disse que nunca teve problema com os vizinhos. O que eu já observei, assim, foi questões, assim, com cachorros já de grande porte, né? O meu, ao menos, assim, ele vê um cachorro grande, ele late, 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 então eu tenho que, muitas vezes, deixar passar, né? Não posso ir no mesmo elevador, né? Senão fica algo torturante, tanto para ele como para nós, assim. Mas é a questão mesmo do bom senso, assim. Transcrição e Legendas Pedro Negri